O dia 4 de janeiro inaugurou-se o pavilhão municipal Carlos Rezende, que tem ligação direta à escola básica de Sampaio. Há muito tempo esperado, 20 anos depois, a população de Gaia vê aberto o espaço que vai ser usado pelas escolas, pelas coletividades e pelas pessoas em geral. O pavilhão tem o nome do antigo jogador de handball, Carlos Rezende, e demorou pouco mais de um ano a ser construído. Afonso Pereira, presidente da Sércio e Gaia, afirma que este recinto vai ser importante para todos os cidadãos inadaptados, que há muito tempo esperam por um espaço desta qualidade. Para a Sércio e Gaia é uma mais-valia daquelas monstruosas, porque não há realmente parâmetros para isto, porque os nossos amigos, os nossos clientes precisam realmente deste espaço e vem a ele porque está há uma série de anos prometido por várias câmaras, o que é o facto é que, diga-se-lhe ao bolo da verdade, que o nosso amigo Eduardo levou esta obra a cabo e é que estamos para usufruir deste espaço maravilhoso. Nesta inauguração houve momentos particularmente especiais, como a Missa Solene que iniciou o evento, um grupo de cor infantil, demonstrações de ginástica artística do Futebol Clube de Gaia e ainda o mini-jogo de basquetebol. O recinto em Canidilo vai apoiar a escola na prática de desporto como handbol, futsal, basquetebol, vôleibol e ténis. Estiveram presentes o Ministro da Educação, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Presidente da Junta de Freguesia de Canidilo e o homenageado Carlos Rezende, entre outros convidados. Espera-se assim um pavilhão onde todos possam usufruir e praticar as suas modalidades.